Ae, a realidade da vida é que o bagulho é louco doidão meu mano Aqui é o MC Rafael, o povo é de Hiroshima Ô mano, somos bonitos, nem ator de novela É o nosso sujeito bandido, que conquistou todas elas Camelha da canela e o cabelo dispaçador Aquela quadra de olho, todo tatuado E de meia meia a zero, nós logo chega rasgando Pra mostrar pros bico, quem aqui é o comandor? Desde pequeno e nem criado na favela Jurei por toda vida que matam e morro por ela Logo mais nós vai na pista pra fazer felicitão Pra ajudar nossa família, os irmãos de coração E acontece o que acontecer, a gente não vai recuar E se algo der errado, eu não vou me desistir O bagulho é louco doidão na foto, o nosso mundo é lindo Na real não é fácil não, vai, 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 vai O bagulho é louco doidão, é pura adrenalina Bate forte o coração, conviveu O bagulho é louco doidão na foto, o nosso mundo é lindo Na real não é fácil não, vai, 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 vai O bagulho é louco doidão, é pura adrenalina É pura adrenalina, é pura adrenalina Bate forte o coração Logo mais nós vai na pista pra fazer felicitão Pra ajudar nossa família, os irmãos de coração E acontece o que acontecer, a gente não vai recuar E se algo der errado, eu não vou me desistir O bagulho é louco doidão na foto, o nosso mundo é lindo Na real não é fácil não, vai, vai, vai O bagulho é louco doidão, é pura adrenalina Bate forte o coração, conviveu O bagulho é louco doidão na foto, o nosso mundo é lindo Na real não é fácil não, vai, 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 vai O bagulho é louco doidão É pura adrenalina É pura adrenalina Bate forte o coração Pegou a visão? Isso é a original Produções Isto é o original Produções Obrigado.